Eu vou cuidar do endereço onde eu moro Será o meu gosto se você me visitar Vê os caminhos onde a churite passeia Mais ou menos leve e meia É aqui o meu lugar O sol penetra entre as folhas da candeia Vai deixando na areia mil desenhos pelo chão E logo adiante quando o rare é o mato Pode tirar o sapato pra passar o ribeirão Meu endereço não tem rua asfaltada Não tem farol de parada nem tampouco contramão É a lua branca, o farol da avenida Clareando a estrada batida que existe no meu sertão A grama verde é o tapete da chicada O lugar do lanço iluminando no curral O vento agita a copada da paineira Como se fosse bandeira A ciada em meu quintal Não bata forte quando passar a porteira Que a pancada da madeira Machuca meu coração Lembra a batida que alguém deu na despedida Fazendo da minha vida morada na solidão Meu endereço não tem farol de parada nem tampouco contramão É a lua branca, o farol da avenida Clareando a estrada batida que existe no meu sertão Meu endereço Meu endereço não tem rua asfaltada Não tem farol de parada nem tampouco contramão É a lua branca, o farol da avenida Clareando a estrada batida que existe no meu sertão Meu endereço Meu endereço É isso aí